um beijo e aí galera continenta ao GT e essa cor é linda onde que é mais bela que tem um azul também que eu acho linda mas essa aqui me deixou doido hein ai 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 vamos falar dessa moto tô saindo daqui da Royal Enfield Campinas e eu quero falar exatamente dessa moto aqui essa moto aqui ela tem uma proposta é bem interessante e se você tem dúvida qual a minha opinião sobre essa moto esse é o vídeo vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é uma moto até que eu testei com a Interceptor, um off-road lá na Serra do Corvo Branco. Mas um dos pontos negativos é a posição de pilotagem para o uso urbano. Eu não vou falar ponto negativo, né, gente? É uma característica dessa moto. Tá bom. Eu mesmo confesso a vocês, eu compraria uma dessa aqui só para me divertir. Dá para rodar na cidade? Pô, gente, dá. Não é um suplício rodar com essa moto na cidade. Tanto que eu estou rodando aqui na cidade para vocês. Tá bom que eu não estou pegando um trânsito absurdo. Até porque aqui não vai ter esse trânsito agora. Mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho como é que é a utilização dessa moto no meio urbano. Ela tem um ponto negativo que é o tanque, né? Autonomia, você perde aí uns dois litrinhos. E no trânsito urbano, essa característica do semiguidão e da posição mais racing, né? Pedaleira mais recuada. Você tem que dobrar um pouco mais o cotovelo, né? O braço. Deixar a posição mais assim como eu estou. Exatamente aqui como eu estou. Então você ficar no trânsito com essa moto é um pouco chato, tá? É incômodo. Mas não é um suplício. O motor dessa moto é bem liso. Para os frescos que não gostam de moto que vibra, esse motor é bem liso. E eu entendo essa moto com uma proposta rodoviária. E 100% de diversão. Por 30 mil reais, você consegue... E aí o preço de 2022, tá? Setembro de 2022. Por 30 mil reais, você consegue comprar uma moto para se divertir muito. Uma moto que é diversão pura, como eu coloquei lá no vídeo que eu lancei o test ride dessa moto. Eu vi que teve um comentário só de um cara dizendo que eu sou... Como é que é? Roda presa. Eu acho que o cara caiu no canal errado. O cara não entende que esse canal aqui eu nunca vou fazer top speed. A proposta não é essa. Meu canal é fazer avaliação de moto e eu não sou piloto. Aí tem canais aí dos caras que ensinam performance e tal. Esse canal aqui não é isso. Não é para isso. Então eu quero mostrar para vocês a forma legal para você rodar com a moto. A forma segura. Essa moto aqui é uma delícia. Eu vou colocar na rodovia sim, tá? Esse aqui é um vídeo só rodando na cidade para dar a minha impressão de que essa moto ela tem mais um perfil rodoviário do que urbano. Dá para rodar na cidade, Tio Chico? Dá, com certeza. Você vai ter que se acostumar um pouco com essa posição, né? Tem que dobrar um pouco mais o braço. Ficar um pouco mais curvado para frente. Ela tem uma posição bem confortável, mas no dia a dia, naquele para e vai do trânsito, buraqueira, quebra-mola. Ela é uma coisa meio chata. Mesmo o motor dessa moto sendo um motor muito gostoso, um motor com torque, você não precisa ficar trocando marcha toda hora. E o que surpreende nessa moto, que eu tinha até falado lá no outro vídeo, é a suspensão. É um apontecedor. A suspensão dessa moto é muito boa. Nunca deu fim de curso para mim lá na Interceptor. Essa aqui também não vai dar. Mas definitivamente, galera, não é uma moto para uso urbano, sabe? É um pouquinho chato aqui, por exemplo. Tem essas valetas aqui, você tem que ir devagar. Aqui tem umas lombadas. Então eu vou tentar aumentar um pouco a velocidade aqui. Para vocês verem. Eu vou passar, eu vou pular a lombada, tá? Só para vocês verem aqui como é que é. Que essa moto vai, ela pula a lombada. E vai mesmo, vai de boa. Mas eu recomendo mais para você que quer pegar uma Continental GT. Você que vai fazer o rolezão no final de semana. Ou se você tem um deslocamento muito curto do trabalho para casa. Aí, ó. Vamos lá. Aí, foi. E você tem um deslocamento aí, sei lá, até 20km da tua casa. Pô, de boa. Vai pegar engarrafamento, vai encher o teu saco, vai. Vai porque esse semiguidão aqui... Esse semiguidão aqui, ele é um pouco chato. Com a posição de pilotagem mais racing. Mas eu digo, você que tem uma moto dessa para rodar no final de semana. E desestressar depois daquele dia chato de semana, né? Aquela semana chata de trabalho. Aí você pensa, cara, estou com a Continental GT para fazer aquele rolê divertido de final de semana. Por 30 mil reais, você pega uma dessa. Eu estava até vendo lá, conversando com o pessoal da Royal de Campinas. E pensando da seguinte forma. Com 55 mil reais, aproximadamente 55 mil reais, você leva uma dessa e uma Himalayan. E com 55 mil reais, você pega uma moto da Triumph. Olha só que loucura. Você compra uma moto da Triumph. E quanto com... Pelo mesmo valor, você pega duas da Royal Winfield. Eu estou falando de uma moto compatível a essa aqui. A Triumph tem motos muito boas, né? Obviamente, qualidade é maior. Tem mais eletrônica embarcada. Mas eu digo, essa moto aqui vai entregar a mesma diversão. E a mesma situação no uso urbano. E por 30 mil reais. Se você colocar o mesmo preço de uma moto da Triumph, você leva duas da Royal. Você leva uma Himalayan para o uso urbano. E uma Continental GT para o rolê do final de semana. Então está valendo muito a pena. E essa moto é diversão pura. Dá para rodar na cidade? Dá. Um pouquinho chato, mas dá. Mas essa moto é para uso rodoviário com muita diversão. Deixe os comentários aí. Quero saber o que vocês pensam. Um beijo. E até amanhã. Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.